É, agora a gente tá chegando no Jaguarão. É a última cidade do Brasil, faz divisa com o Uruguai. Divisa com a cidade do Rio Branco lá no Uruguai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Picou o carro no meio da noite. Aí, ó. Aqui é a terra da fronteira do Brasil com o Uruguai. Vamos passar em cima da ponte que divide o Brasil com o Uruguai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passa em cima da ponte Mauá, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. se ela vai, se ela vai ficar ela tem um moso ali ou? essa é a ponte aqui aqui tem um 716, tá vendo? uhum oi até oi daí, oi tamo lá no canto essa ponte aqui é a ponte Mauá receita federal ali é, é, é agora aqui, daqui pra frente já é Uruguai pra ir lá pra Dano do Uruguai continuar 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 mais pra Lenda agora aqui já é a primeira cidade que é Rio Grande uhum ó show na moda ai tá vendo os Dutifria Dutifria aqui é bastante é tudo local de Dutifria esse aqui também é famoso, sem mar uhum aqui é Neutral ó oi oi é ó c ó 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 Esse é o maior que tem em conta Esse é o grande maior O que é o maior que tem em conta